Alô doutora, Jaque Andrade, a minha clínica de estética e saúde, a melhor do Brasil Essa aqui não machuca não, essa maltrata bebê, senão de homem sem coração Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem e querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, que lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, que lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Meu parceiro Irlã, empurros grave Homem que comanda a feira de Santana RL Autopeça Se tu sabia que ia sofrer, por que tu escuta, bebê? Naldinho, o brabo do repertório Naldinho, o brabo do repertório Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vai embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento E meu coração quase parou naquela hora E matamos nossos medos Abraçado corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Alô meu amigo Jackson Meu amigo Geleia J.R. Vans A melhor de feira de Santana E matamos nossos medos Abraçado corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o sol nasceu mais cedo Pode o sol nasceu mais cedo Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Naudi O homem sem coração Hoje bateu uma saudade louca por ti Porque ainda estou te amando Mas sei que não tá nem aí Junto escrevemos uma linda história de amor Sem minha vida foi embora E sozinho agora estou Agora estou Dá vontade de chorar todo dia Sem você eu não consigo viver Porque tudo é sofrimento Porque tudo é sofrimento É agonia Não sei mais O que vou fazer Sozinho Perdido Perdido Sem ter você Sem ter você Hoje Hoje bateu uma saudade louca por ti Porque ainda estou Porque ainda estou Porque ainda estou te amando Mas sei que não tá nem aí Juntos Junto escrevemos uma linda história de amor Sem minha vida Sem minha vida foi embora E sozinho Agora estou Agora estou Dá vontade de chorar todo dia Sem você eu não consigo viver Porque tudo é sofrimento Porque tudo é sofrimento É agonia Não sei mais O que vou fazer Sozinho Perdido Sem ter você Sem ter você Sem ter você Isso aqui vai tocar na fronteira, mal falada Meu parceiro amarelo Isso aqui é naltinho, homem sem coração, bebezinho E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui E um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pronto no meu rosto é feito um temporal É o vinho que embriaga, pão de cada dia Eu era tão feliz e juro não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Enquanto a cidade dorme eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que só foi uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade E eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade Com vontade De te amar Naldinho O homem sem coração Pare pra pensar um pouco O que cê tá fazendo agora Pense e repense de novo Antes de me dar um fora Será que está iludida com outro alguém? Ou será que meu velho cupido falhou? E o meu coração não anda nada bem? Ou será que ele errou quando se apaixonou? Quando se apaixonou? De papel passar de aliança no dedo Faz menos de um mês que a gente terminou E você já tá gostando de outro segredo E eu que fui o bobo dessa história de amor De papel passar de aliança no dedo Faz menos de um mês que a gente terminou Faz menos de um mês que a gente terminou E você já tá gostando de outro segredo E eu que fui o bobo dessa história de amor Nessa história de amor Será que meu velho cupido falhou? E o meu coração não anda nada bem E o meu coração não anda nada bem Ou será que ele errou quando se apaixonou? Quando se apaixonou Quando se apaixonou E você já tá gostando E eu que fui o bobo dessa história de amor Nessa história de amor Brabos Estúdios A F5 Produções Meu Maestro Paulinho Chora não bebê Se tu sabia que ia sofrer Porque tu escuta bebê Tinha que ser você Tinha que ser você Mas o destino não quis Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo me entreguei Fiz tudo pra ser feliz E tinha que ser você E tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Mas levou Levou A noite é tempo perdido É sonho É loucura que não faz sentido E sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor Que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando o escuro Deixando o escuro no meu coração Levou Os nossos beijos Os nossos beijos Deixou Tantos desejos Foi mentira Foi mentira Que virou paixão E o silêncio Dessa solidão Vem me ver O amor Que dura uma noite É tempo perdido É sonho É loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor O amor Que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando o escuro no meu coração Coração Cigana Cigana você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido Meio anormal Mas acha que alguém tem isso também Cigana eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana alguém que ama igual a você Cigana algum dia vai e outros vem Cigana Cigana o valor que você tem Agora eu vou abrir o jogo e vou dizer Cigana aperta minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou você É você É você Naldinho Um homem sem coração Um homem sem coração Cigana você tem um jeito bom de me conquistar Cigana Sabe muito bem como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acha que alguém tem isso também Mas acha que alguém tem isso também Cigana eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana Cigana alguém que ama igual a você Cigana algum dia vai e outros vem Cigana o valor que você tem Agora eu vou abrir o jogo e vou dizer Cigana aperta minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou você Cigana aperta minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou você É você Essa era essa que você quer Então toma Eu conheci Amanda Em vitória da conquista Dentro de um cabaré Fui conquistado e fui viver Com essa mulher Destino de quem ama Quenga É cruel É sempre o mesmo E assim foi o meu Em uma tarde de domingo Pegou o Guanabara e desapareceu Procura-se uma rapariga Que me dê um chá de cama E um chá de sumiço Fudeu legal comigo Me apaixonei e ela me deixou Estou chorando, sofrendo de amor Eeeh, paixão Eeeh, paixão E se ela De um homem sem coração Procura-se uma rapariga Tô sofrendo Tô sofrendo, parceiro Eu conheci Amanda Em vitória da conquista Dentro de um cabaré Fui conquistado e fui viver Com essa mulher Destino de quem ama Quenga É cruel É sempre o mesmo E assim foi o meu Em uma tarde de domingo Pegou o Guanabara e desapareceu Procura-se uma rapariga Que me dê um chá de cama E um chá de sumiço Fudeu legal comigo Procura-se uma rapariga Que me dê um chá de cama E um chá de sumiço Fudeu legal comigo Me apaixonei Ela me deixou Estou chorando Sofrendo de amor Naldinho O homem sem coração Naldinho O homem sem coração O dia amanheceu E eu aqui estou Sozinho pensando em você Há escrito em meu olhar É paixão É por amor Eu não consigo disfarçar A noite chegou E você não veio O amor Me ver Me diz onde está Que eu vou te buscar Eu quero você Eu não consigo mais dormir Sem ter você perto de mim Eu morro de overdose De amor Se você não voltar Não vou mais sobreviver Não vivo mais sem ter você Amor Eu quero tudo Topo tudo Só pra te amar Eu quero você Bora meu maestro Tô no violão Esse tem sentimento Facine o sex shop Entrega pra todo o Brasil O dia amanheceu E eu aqui estou Sozinho pensando em você É escrito em meu olhar É paixão É por amor Eu não consigo disfarçar A noite chegou E você não veio E você não veio O amor Me ver Me diz onde está Que eu vou te buscar Eu quero você Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Sem ter você perto de mim Eu morro de overdose De amor Se você não voltar Não vou mais sobreviver Não vou mais sobreviver Não vivo mais sem ter você Amor Eu quero tudo Topo tudo Só pra te amar Eu não consigo mais dormir Sem ter você perto de mim Eu morro de overdose De amor Se você não voltar Não vou mais sobreviver Não vivo mais sem ter você Amor Eu quero tudo Topo tudo Só pra te amar Eu quero você Mais uma do meu poeta Minervino O homem é um astronauta pra compor Ô meu poeta Esse meu estado decadente Dependente da bebida e de você Eu já devia saber Desde a primeira vez Quem errou Louco não se pode cheirar Não tem valor Me envolvi E você me traiu Perdoei Mas você não aprendeu Me traiu de novo Ganhou nome novo Olha onde vai aquele corno Amor 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 Tenho que confessar Que só tomei naquele lugar Que rima com pitu Amor 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 Tenho que confessar Que só tomei naquele lugar Que rima com pitu Amor Amor Que não se pode cheirar 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 Não tem valor Que rima com pitu Amor 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 Tenho que confessar Que só tomei naquele lugar Que rima com pitu Amor 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 Tenho que confessar Que só tomei naquele lugar Que rima com pitu Amor Naldinho O homem sem coração Naldinho O bravo do repertório Naldinho Que a gente não tá sem entender Há muito tempo Não é novidade Mas daí você receber flores aqui Já é sacanagem E essas ligações Todo dia na mesma hora Um sorriso se arruma e vai E hoje eu vou descobrir Quem tá te roubando de mim Há noventa por hora Nessa avenida Te seguindo e chorando O que eu fiz da minha vida Parou numa praça E no banco sentou E eu cheguei chutando as flores E você me abraçou As flores eu comprei As ligações Minha mãe que fez Sorria por fora E toda tarde eu chorava Te esperando nesse banco E no meu coração E no meu coração Nunca teve ninguém Gastaria um milhão de flores Pra te ver chegando Como antes Eu te amo 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 Seu beijo Seu beijo Não vai encostar nessa boca Sua boca não vai tocar Nesse corpo Seu corpo não vai dormir Nessa cama Porque essa cama Virou palco de outra trança Se não entendeu O amor da sua vida Agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim Que ela te esqueceu Se não entendeu O amor da sua vida Agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim Que ela te esqueceu Entendeu 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 Seu beijo Não vai encostar nessa boca Sua boca não vai tocar nesse corpo Seu corpo não vai dormir nessa cama Porque essa cama Virou palco de outra trança Se não entendeu Se não entendeu O amor da sua vida Agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim Que ela te esqueceu Se não entendeu Se não entendeu O amor da sua vida Agora é meu Se não entendeu Foi em cima de mim Foi em cima de mim Foi em cima de mim Que ela te esqueceu Entendeu 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 O homem sem coração A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha Chamega gostosinho Nesse passo menina Vem dançar com Naldinho Te chamei Te chamei pra dançar E você não quis Peguei A rocha A rocha A rocha A rocha Chamega bem gostoso Nesse passo menina Estou ficando louco A rocha A rocha Remexe gostosinho Nesse passinho gostoso Vem dançar com Naldinho Te chamei Te chamei pra dançar E você não quis Peguei uma linda dama E comecei a rochar Foi aquele amasso Aquele chamego gostoso Mudei logo de dança E comecei a bailar Ela só me pedia Com jeitinho dengoso Queria aquela dança Que fez ela levantar A rocha A rocha Chamega bem gostoso Nesse passo menina Estou ficando louco A rocha A rocha Chamega gostosinho Nesse passo menina Vem dançar com Naldinho A rocha A rocha Chamega bem gostoso Nesse passo menina Estou ficando louco A rocha A rocha A rocha Remexe gostosinho Vê se passo gostoso Vem dançar com Paulinho Outra A rocha A rocha A rocha É o meu advogado de luxo Isso aqui é pra você Tô sofrendo doutor Ninguém consegue parar O pensamento Vem mesmo no vento Sem freio ou breque É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Rola um flashback E é por isso amor E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor É por isso amor Eu acho que Coisa do passado Parece errado Revivente novo Há no coração Interrogação, interrogação, como é que se esquece? E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback Oh, amor, eu prometo nunca mais falar de política Volte, amor, por favor Não foi por ciúme, nem por traição E a gente terminou a nossa relação Foi no grupo da sua amiga que começou a discussão Por politicagem, perdemos a razão Ela arranhou meu carro e eu joguei a bisdela no chão A gente começou se amando E terminou brigando Só porque um era Lula E o outro é Bolsonaro Volta que eu te amo Eu quero viver ao seu lado O título que fica É de um homem apaixonado Foi no grupo da sua amiga Que começou a nossa relação Que começou a discussão Por politicagem, perdemos a razão Ela arranhou meu carro e eu joguei a bisdela no chão A gente começou a nossa relação A gente começou se amando E terminou brigando Só porque um era Lula E o outro é Bolsonaro Volta que eu te amo Eu quero viver ao seu lado O título que fica É de um homem apaixonado A gente começou se amando E terminou brigando Só porque um era Lula E o outro é Bolsonaro Volta que eu te amo Eu quero viver ao seu lado O título que fica É de um homem apaixonado Em nome do restaurante Frangolino O melhor de feira de Santana O meu patrocinador oficial Meu nome de Itaçao Iphone O seu anote homem sem coração Quero você te abraçar Te envolver Te sentir Onde está Seus carinhos Sinto Sinto o seu cheiro No ar Com o pranto No olhar De quem chora Sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença Quanta indiferença Você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Não tem dor Não tem dor Não tem dor de mim Só me faz chorar Tento me esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença Você me faz Propecei nas pedras Do meu caminho Fui amar a quem Não devia amar Se mais uma vez Eu acabei Sozinho Quero você Te abraçar Te envolver Te sentir Onde está Seus carinhos Sinto o seu cheiro No ar Com o pranto No olhar De quem chora Sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença Você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Não tem dor de mim Só me faz chorar Tento me esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença Quanta indiferença Você me faz Propecei nas pedras Do meu caminho Sozinho Fui amar a quem Não devia amar Se mais uma vez Eu acabei Sozinho Fui amar a quem Não devia amar E mais uma vez Eu acabei Sozinho Naldinho Naldinho O bravo do Repentório Não se encontra um grande amor Nas avenidas Nas esquinas Nas esquinas Ou na solidão De um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração E mais depois Nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor Não se encontra um grande amor No passatempo Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo No meu olhar Lembrei de um jeito Tão puro Sonhei só nós dois No futuro Mas um rio É pouco demais Pra quem busca Um mar Passou por mim O movimento O movendo aval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu não quero nem lembrar Passou por mim O movendo aval O movendo aval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Lembrei de você Outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo No meu olhar Lembrei de um jeito Tão puro Sonhei só nós dois No futuro Mas um rio É pouco demais Pra quem busca Um mar Passou por mim O movendo aval Me deixou assim Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu não quero nem lembrar Passou por mim O movendo aval O movendo aval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Eu já me entreguei demais Mas não quero mais Chega de sofrer Eu não quero me envolver Eu já fui aquele rapaz Que acreditou no amor E mais uma vez não vingou Ai tive que me adaptar A essa vida bandida Beijando bocas variadas E bebendo Já não me porto mais Com sentimento Tô colecionando O corpo no colchão Prazer é o sonal de um homem Sem coração Beijando bocas variadas E bebendo Já não me porto mais Com sentimento Tô colecionando O corpo no colchão Prazer é o sonal de um homem Sem coração Em nome de Brabos Estúdios AF5 Produções Aqui tem sentimento Se tu sabia que ia sofrer Porque tu escuta bebezinha Eu já me entreguei demais Mas não quero mais Chega de sofrer Eu não quero me envolver Eu já fui aquele rapaz Que acreditou no amor E mais uma vez não vingou Ai tive que me adaptar A essa vida bandida Beijando bocas variadas E bebendo Já não me porto mais Com sentimento Tô colecionando O corpo no colchão Prazer é o sonal de um homem Sem coração Beijando bocas variadas E bebendo Já não me porto mais Com sentimento Tô colecionando o corpo no colchão Prazer é o sonal de um homem Sem coração Naldinho O homem sem coração Isso aqui vai pro meu doutor Emanuel Soares Ele gosta O dentista das estrelas Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é briga de momento Se é briga de momento Ou separação Você tem que me entender Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim E mais não me deixe assim Sei Que vou passar os maus pedaços Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Vai Se teu amor acabou Se teu amor acabou Diz Diz pra mim Diz pra mim E mais não me deixe assim Sei Que vou passar os maus pedaços Vou sofrer Mas com o tempo Mas com o tempo Se é pra ficar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Eu posso te dizer Adeus Meu parceiro Irlã RL Autopeças Paredão e empurros graves Tamo junto Não venham Não venham Ir por regras Em minha vida Dizendo o que devo E não devo fazer Com esse amor Só eu sei Só eu sei O que faz bem E faz meu coração Sentir Feliz Por isso Eu não vou dar ouvido Ao que os outros Dizem Não vou lutar Contra a vontade Do meu coração Nem vou impedir O desejo No beijo De amar Não importa Se é tarde Noito Madrugada Ou raiar O dia Na hora que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar Contra a vontade Do meu coração Nem vou impedir O desejo No beijo De amar Não importa Se é tarde Noito Madrugada Ou raiar O dia Na hora que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero é esse amor Naldinho, o homem sem coração Sei que o tempo pode tá curando tantas coisas, alivia qualquer dor Mas em algum caso se tornou veneno, tipo relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta, aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo Preso no casamento sem amor, tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor, se tornando estranho te chamar de amor Ou fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor, se tornando estranho te chamar de amor Restaurante Frangolino, o meu patrocinador oficial O melhor de Feira de Santana Sei que o tempo pode tá curando tantas coisas, alivia qualquer dor Mas em algum caso se tornou veneno, tipo relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta, aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo Preso no casamento sem amor, tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor, se tornando estranho te chamar de amor Ou fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor, se tornando estranho te chamar de amor Passando frio no mesmo cobertor, se tornando estranho te chamar de amor É nesse sonho Passando frio no mesmo cobertor, se tornando estranho te chamar de amor E eu me encontro, eu não resisto, entrego os pontos E você me toca, é diferente Nada sufoca, o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu ozão Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Náutico, o homem sem coração E você me toca, é diferente E nada sufoca, o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu ozão Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Onde estão aqueles olhos, que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada no meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos, que falavam só de amor Estrela que eu vi brilhando, não sei a cor Onde estão aqueles olhos, que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu, o dia o sol levou embora Onde estão aqueles olhos, que eu trago na imaginação Se eu brilho e bate o meu quarto e o meu coração São azuis, são azuis Verde e negros, eu não sei São castanho aqueles olhos, que eu amei São castanho aqueles olhos, que eu amei Naldinho, o bravo do repertório Onde estão aqueles olhos, que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu, o dia o sol levou embora Onde estão aqueles olhos, que eu trago na imaginação Se eu brilho e bate o meu coração Se eu brilho e bate o meu quarto e o meu coração São azuis, são azuis Verde e negros, eu não sei São castanho aqueles olhos, que eu amei São castanho aqueles olhos, que eu amei São castanho aqueles olhos, que eu amei Ei, 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 ei Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.